Ah, eu que arrumo o motorzinho do meu bairro. O motorzinho está aqui dentro. É aquele motorzinho que vai ali atrás. Não é lado direito colocado. É ali atrás. O bairro está lá no motor. Está aqui dentro de casa. Se deixar lá, eu levo. Levo. Mas... Aquele motor que é dentro do bairro, que é para aposentar se não botar cadete, ele rouba. Já roubaram aí na praia. O motorzinho é nesse nosso aí, essa engatada ali atrás. Chega e tira e leva. Está tranquilo. Vamos encorrentar o torrinho. Já roubaram dois motorzinhos. É? O corrente, o cerro corrente não é muito. Pois o barco aqui na praia, estando aí na praia, na 5 de semana que tem movimento, tem que andar cuidando para os vagabundo. Vão todos ali dentro do barco. Aqui. Aqui ou ali dentro. Ah, vão lá pendendo do barco. Essa semana vai tirar o agir ali dentro do barco. Já tem que incomodando ele. Não? Agora no verão que dá a incomodação aí. O que eu faço? Puxa o barco para... A minha namorada que baixa essas árvias aqui, nasceu um barco. O velho botou uma praca. Botou um... Teio assim. Botou uma praca, né? Aí os caras deram dentro do barco. Aí o velho foi lá e disse, Eu sempre tive a certeza de matar o barco. Cacetear na Paulina. Aí eu saí batendo, mas deu um negócio para arrumar. Dá muita incomodação no barco, no porto. No verão... Se deitou na água, se agarrou na porta do barco assim, ele disse, ah, tu não vai largar? E tem isso no verão. Tem coisa ganhada aí. Sangue, rumo. Esse é um... Mas no verão não dá para ter barco na praia, mas não é incomodação. Dá para de praia aqui, dá muita incomodação. Pois é, mas o senhor enfrenta assim, se é curioso é que tem... Arma e coisa assim. Não é, mas eles estão só de carcão ali, tomando banho. A maioria já respeita... A maioria já respeitam eles, já é... Deu muita calça. O senhor está aí há muito tempo também, né? Eu? É. Antes deles... Trinta e sete anos agora. Trinta e sete. Cinquenta e sete. Não é saber de praia. Aqui é mais velho que os cachorros de... Quando tu veio para cá, não tinha luz, então. Não. Não tinha nada de sair. Nem luz, nem água. Essa casa aqui... Foi aberta no aniciário. Foi um amigo meu que fez com isso tudo. Na época eu não conhecia eles. É um dos grandes construtor aqui da Boa Mista. É que nunca moveu, mas... Ele é construtor também. Ele cresceu também. Ele cresceu também. Ele é jovem. Isso foi feito em cinquenta e quatro. A casa tem... Cinquenta e dois anos. Era um dos grandes construtor. 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 Tudo era mato. Essas três ruas aqui... A Nova Irmão... A Dona Marjuna e a Gébernais foi eu que abri em setenta e dois. Não tinha asfalto ali. 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 Para quem tá chegando agora. Não tinha asfalto ali que era muito bom. Quem não conheceu... Antes... A raiz antiga começou a ser antiga. Ah, eu conheço a Paná... Quando não tinha asfalto ali, esse calçador ali cheio de barraca ali na praia. A gente vendia, coisa, e cada caso do sério. Agora, asfalto ali. Está a supernavo. Em 82, tinha esse merço aqui. Está esfriando. Eu estou quase buscando um casal. Isso aqui era churrasco. Aqui na frente? Aqui nessa casa? Era aqui, tinha uma churrasqueira grande ali. Para ser saturno. Até o tema de ser saturno. Você está vendo? Pericaçava, velho? É. Vendei essa carne, vendei esse pete de carne. Bebi filha, trabalhei. Bebi a família trabalhando. Vai ter uma hipoteca aqui? Três anos. É a viagem de balada. No verão. No inverno, já... No inverno, podia fechar as peças. É, aqui no inverno o pessoal tem que trabalhar com outra coisa, né? Ah, é. Ou ganha bastante no verão. O nosso caos aqui, nós não vivemos com o povo da praia. Porque o velho, a gente aposentava, trabalha com essas redes, tá? Quer dizer, bebe, bebe, bebe com a praia, né? A sol é do peixe. É. E a tarrafa, às vezes, a rede, às vezes, a rua, né? Ah, não. Isso é o mesmo comércio. Vem com o rei, vem do rei. É. Vem com tarrafa. Mas, tanto faz o inverno como o verão, porque nós é quase a mesma coisa. Porque o velho... Não, mas no verão dá mais negócio. Sim. Dá mais por causa da tarrafa. Por causa do peixe também. Por causa que abre a festa. Aí dá bom viver.